Oh boy, salve salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite Se você é brabo demais já chega no interroga ou no salve nos comentários Deixa seu like também e vamo que vamo rapaziada Estamos no diamante 4, se eu ganhar essa eu vou pro diamante 3 Foco E é isso, Black Friday, to fazendo a minha Black Friday Calma ai Ah, ta de sacanagem velho Mano, esse curar me fodeu hein, esse exausto me fodeu Mata, mata Não Mano, isso não é possível velho Caralho, isso é muito idiotante Bom É minha Black Friday, primeiro link da descrição, entrar no grupo do Whatsapp Nesse grupo eu vou divulgar o link no dia 18 de novembro Com mais de 50% de desconto pra você ser meu aluno, tá? Mais de 50% Então aproveita Só quem estiver no grupo vai receber esse link Ah, e também tem os membros, queria agradecer o Henrique Virou membro do canal E se você também quiser virar membro Calma ai Como é que eu tô matando a veniga? Calma ai que negócio tá louco Se você quiser virar membro, custa menos de 2 reais Custa 1,99 Você ajuda demais, toda a grana vai pro Mano Palmitão Que é quem faz as thumbs do canal Então se você puder dar essa força, dar essa moral Você vai ajudar diretamente com o crescimento Ter esse canal E mano, custa menos de 2 conto velho Na moral E ajuda demais Você não faz ideia de quanto você me ajuda, cara Então se você gosta de mim Você quer ajudar o canal Você curte os vídeos Você acompanha ai todo dia Puder dar essa força com menos de 2 reais E ajuda demais Acho que é isso que eu tinha pra falar A lane aqui tá pegada Ih, o jungle deles caindo Ih, play aqui é no foco Ok, morreu no top Ok, morreu no top Meu Deus Meu Deus Mas que demora foi essa Matou, matou, matou É esse? Bora, bora Vai gente dar esse cara Quem tanca? Eu não tanco não Alguém tanca, velho Pelo amor de Deus Tanca, porra Maraca Ae, velho Ela tancoou e morreu Pô, nesse Porra Você tem que gritar, velho Que os caras só entendem quando você grita Gamezinho tá pegado, hein Gamezinho tá pegado, hein Rapaz Bora Bora E aí E aí, como é que foi seu dia? Bem? Tudo bem? Obrigado Eu vou colocar essa pink aqui Quero liberar espaço Ah não, já acabou Acabou de ganhar meu biscoito Último biscoito Queria liberar espaço Cara, essa Vayne tá bem papel Ela não pegou Dorans Por isso que eu prefiro pegar Dorans pra Vayne, velho Olha como ela tá papel, velho Agora não dá pra trocar Porque tem muita wave, hein Deixa, não tem por que forçar isso aqui Não, a Catapa Meu Deus, eu pensei que ele farma a Catapa Quase que eu tive um Piripaque aqui Pra mim, um total de zero índice Ela tem heal, o level 6 enche a massa Se a Ashe acertar a ult, né Se pegar a ult da Ashe Fechou Ajuda aqui, nós Mano Não sei se fazer drag agora, mano Não gosto de drag, velho Mas nem podia tá matando 30 cara, velho Mas quer fazer esse drag aqui, velho Ajuda aqui, meu time Meu Deus Cadê meu time, cara? Meu Deus, velho Porra Meu time, cara Vem! Que crime, mano Ah, matou Nossa Quase que o ED ela pega Pô, time Meu Vlad, velho Porra O Vlad foi embora? Não, não, não Ai Tá worth Vou descer Faria de novo Não, ele tá 6 Morreu Morreu Ah, bota Jogo doido, né Eu preciso pegar isso aqui Que eu vou ficar bem forte Que eu vou ficar bem forte, velho Cadê? E sim de gold, né Mil agora, né Porque já Não Tá Tchau 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 Ela tá com item fechado já Ô louco Tá forte Não quero ficar muito avançado pra não ficar tomando gank atoa A gente pode ficar só assim, tá ligado? Não precisa forçar muita coisa não Estourar a marca Bom, vou farmar essa wave aí eu vou base É É Não tive como me comunicar com o companheiro Não se não, cara, tava? Eu nem ia olhar baixo, velho Será que eu tô jogando bem ali? Me exausto também? Tchau 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 Ih Queroacer видео Vou acertar esses W, velho Caralho que caia chato velho O cara não sai da minha lane não Bom, não vou pro bot agora não O cara tá campando essa vene cansada velho Ó, tô com o mesmo cadeia que a Ashe 3, 4, 8, 3, 4, 8 8 assistência, tá bom pra você? Ó, cara bom, reflexos Reflexos de um gato Ó, o cara não sai de mim não velho Não sai de mim não Ó Não sai Não deixa em paz Nem um segundo Chime Bom, vou ficar mais de boa então velho Vou guardar aqui do lado É isso, é isso Snipada na Lulu Vou matar Pelo amor de deus em Arya Leme aí nene Vou levar esse mid aqui Chega aí Tem que levar essa toa velho Se não ferrou Que isso, cara Que que é isso pra fazer da saúde, velho Tomei no cu, viu, velho Eu só me ferro Eu só me ferro, né, velho Ai, que tristeza, cara Fazer híbrida Fazer híbrida Não, não luta não Ah, boa Luta sim, luta sim Pode lutar, pode lutar Calma que eu tô Mano A ult da Kaiça demora muito pra voltar Olha isso, mano Dois minutos, cara Absurdo isso Coisa, pô, era altável, hein Boa Boa Ó, a ult ainda não voltou, cara Ó, minha ult vai voltar agora, só Cara, isso aqui é muito Não, sério Isso tem uma coisa que não faz sentido É o cooldown da ult da Kaiça Durar dois minutos, cara Agora abaixou Porque eu peguei nível dois, né Na ult Mas cara, dois minutos, velho Porra, nem é uma ult roubada, velho Ó, se fosse uma Uma ult puta roubada, tá ligado Porra, velho É uma ult que dá CC em área Sei lá Ah, mano É uma ultzinha mais ou menos assim Não tô falando que é ruim É bem boa Ó, dois minutos a ult da Kaiça, velho É sacanagem, mano Eu acho Você concorda comigo Ou você discorda de migo Comenta aí Pô, deve ser uns 90 segundos Aí tava de boa Ah, não tem como eu ir Vou dar um interroguinho aqui Sem querer Vamos Um baro Deixa eles bot lá Só vem aqui Nem precisa ir no Não bot não Vem cá Isso, acho que foi bot Loucura Eu errei essa merda Eu tô sem ult Bora Ah, deu TP O que ela fez? Mano 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 Cunha, velho O que é o Sejuani Tava fazendo ali, velho Eu só queria sair ali Depois que a Lulu chegou Mano Não, não bora Mano 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 É da merda esse aqui, viu? Meu deus, isso deu. Sai disso, velho. A Arthrox tá lá no bote, velho. Olha essa porra aí, velho. Isso é da cidade. Hum. Ai. Nossa, errei tudo, velho. Mata os caras aí, pelo amor de deus, cara. Que isso, velho. Meu Jesus, ninguém morre, cara. Meu deus, a Arthrox não acertou um charme, velho. Ô, velho, o que essa Vayne caga, mano? O que essa Vayne tem de sorte é assim, não tá escrito no gibi, mano. O maluco sempre sai vivo com, tipo, 10 de HP. Chega uma escolta inteira. Mas, mano, chega assim o time inteiro dele pra defender, tá ligado? Pra dar peel pra ele. Mano, não tá escrito no gibi, mano. Pronto, cadê o time agora? Snipe a Lulu. Hum, quase. Tem o roguinha que eu mandei ali sem querer. Ó, ó, ó. De novo, mano. De novo o cara deu TP atrás de mim, esse arrombado aqui. Não, vai lá não. Valeu. Mano, é cura É cura, é shield, é cura Mais cura, mais shield É isso que virou a League of Legends Pura shield Falado Solado Solado Cura a minha mana, véi Isso é humana, mana, 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 mana E aí 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 É cara chata, véi Só morre, mano Sim, mana, velho Como é que eu mato? Meu Deus Meu Deus, não tem humana, velho Pra nada Foda-se Quase que eu me mato Mas eu pego o blue Eu me mato Mas eu pego o blue Ela deu B Ah Pose Ai Eu não vi que tinha Baron, véi Meu Deus Forri Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que o meu time tá fazendo, véi Mano, isso aqui é muito vida louca, véi Isso aqui é extremamente vida louca, véi Fudeu Reza Eu vou Que hora Pronto GG Eu nem vou base Mano, eu tô com 10% de HP faz meia hora, cara Porra é essa Dota O que? Que? Não Não Eu 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 sm Me salva, me salva Cadê GIF Cadê GIF Cadê GIF Não acabou o jogo Oh Deus, ziquei Ziquei, rapido Oh Deus Ih, caralho, ziquei mesmo Porque essa porra vai nascer Meu Deus do céu, fodeu Perdemos Caralho, azedo Caralho, ziquei, mano Caralho, fodeu, mano Já perdi o jogo Fodeu, rapaziada Empurra as waves aí E a gente não luta Caralho, ziquei, rapido Espera o drag, velho Não luta, não Por que vocês estão lutando, cara? Oh, fuck Sai, velho Meu Deus, cara Os caras são ruins pra caralho, né? Vamos combinar Vamos combinar Que esses caras aí É tudo ruim, né? Tem 4 aí, foda-se Nem que você domina Faltava eu perder essa droga, né? Só faltava eu perder essa droga, hein? Agora a gente pode se mudar Se a gente pode se mudar Isso aqui A gente vai mudar Olha só Era diamante 4 Agora é diamante 3 Agora é diamante 3 É isso É a The Gap Todo jogo A Ash jogou bem Olha só Olha lá Promoção para diamante 3 Promoção Deixa eu me postar aqui no No Instagram Vou postar aqui no Instagram Calma aí Calma aí É isso aí, rapaziada Você me segue no Instagram É arroba Meu capos quebrou Vire membro do canal Contribua com o crescimento Custa 1,99 Me ajuda demais Black Friday Link na descrição Primeiro link da descrição Tá? Para você participar da minha Black Friday Que vai ser no dia 18 de outubro Tá? E lá eu vou divulgar o link Com mais de 50% de desconto Para você treinar comigo Fora isso Deixa o like Tamo junto Forte abraço Até a próxima Deixa eu ver o meu dano Calma Ó 48k damage Falou